Um duplo assassinato foi cometido na madrugada desta terça-feira. Foi aqui às margens da BR-232, próximo ao distrito de Insurreição, zona rural de Sairé. Essa região fica entre Bezerros e Gravatá. As vítimas não foram identificadas aqui no local. Doutor Igor Carvalho, delegado titular de Camusim de São Félix, está acumulando também a delegacia de Sairé. Doutor, desde cedo, desde que vocês tomaram conhecimento, a sua equipe, veio para cá, para esse local, e infelizmente se deparou com essas duas vítimas assassinadas. E aí não há dúvida, elas foram arrastadas para cá, inclusive ainda estão sem identificação, mas foram executadas aqui neste local, delegado? Isso, a gente presume-se que essas vítimas não sejam da cidade de Sairé. Ainda não foram identificadas, mas vai ser encaminhada agora para o IML, para que as vítimas, os familiares das vítimas, possam reivindicar o corpo, e assim a gente começar as investigações. Não tem câmaras de vigilância no local, foi um local ermo, e percebe-se que foi uma execução. O primeiro foi executado com um tiro na nuca, o segundo ainda percebe-se também que ele tentou correr, tem um rastro de sangue, e foi executado 30 metros depois. Tem uma particularidade que um daqueles, a segunda vítima, tem uma tornozeleira eletrônica, a gente vai consultar o código barra dela, dessa tornozeleira, para ver se a gente consegue identificar essa vítima. E assim iniciar as investigações, né? Presume-se que eles não são daqui, e só fizeram serviço aqui nessa via local aqui da BR-232, que pertence ao município de Sairé. O cidadão apareceu aqui logo cedo e disse que chegou a ouvir disparos por volta das quatro e meia da madrugada, e que inclusive fotos começaram a surgir nos grupos de WhatsApp já por volta das cinco horas da manhã. Então certamente alguém veio para cá ver o que tinha acontecido, e aí se deparou com as duas vítimas mortas. Possivelmente o crime aconteceu a esse horário, quatro e meia da manhã. Isso, o pessoal ali do posto, né? Dá para perceber que tem um posto do outro lado da pista, nos informou o vigilante que escutou os disparos por volta das quatro, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, já amanhecendo, e percebeu uma grande movimentação nesse horário, né? E foram populares que comunicaram à polícia a questão dos corpos aqui no local. Esse local aqui, doutor, é justamente onde está sendo construída a adutura do Agreste. Então as vítimas podem ter sido arrastadas para cá, né? Podem ser de Bezerros, Sairéu, até mesmo de Caruaru, ou quem sabe até da região metropolitana, terem sido trazidas para cá e aqui terem sido executadas. Então os assassinos, acredita-se que foi mais de um, né? Até mesmo porque pelo menos dois tipos de armas diferentes foram utilizadas no cometimento desse duplo homicídio, né? Pistola calibre .40, também pistola calibre 9mm. Pelo que vocês viram aqui, localizaram, inclusive, pelo menos 14 cápsulas e também projéteis aqui no local. Então há essa probabilidade, né, dos assassinos já conhecerem essa região onde está sendo construída aqui a adutura do Agreste, terem trazido as vítimas para cá, para esse local, e as executadas. Isso. Percebe-se também que tem uma entrada aqui, né? Aposto que eles já estavam com essa intenção de executá-los, entraram aqui e fizeram o serviço. Poderia acontecer em qualquer lugar. Aqui não é de costume que aqui seja local de desova, né? Ou acaso. Poderia ter acontecido em qualquer lugar. Pois é. E as vítimas são trazidas para cá e assassinadas. E aí a dificuldade, né? Dois homicídios que vocês têm agora a incumbência, né, de investigar e chegar na autoria, doutor. Infelizmente, pessoas que, ao que parece, não têm sequer qualquer ligação com a cidade de Sairé. Isso. Até então, sim. Vamos aguardar agora os familiares reivindicar os corpos, né? E dependendo da identificação deles, a gente tem já uma linha para a Igreja, conhecer como era a vida dessas pessoas e tentar, a partir disso, investigar o que é que aconteceu com eles. 81 é o DDD 37194545, é o telefone do Disque Denúncia. A Gréja, quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com o Disque Denúncia. A Gréja que vai canalizar essas informações para a sua delegacia. Isso. Você pode fazer essa denúncia, não precisa se identificar. O anonimato é preservado e essas informações vão servir para orientar a nossa investigação. Corpos, a partir de agora, né, sendo encaminhados para o IML de Caruaru. Isso. Vamos ficar por lá até a identificação correta dos corpos e também a reivindicação dos familiares. Obrigado. Então, doutor Igor Carvalho, né, delegado titular de Camusim de São Félix, que também está acumulando a delegacia de Sairé, portanto, duplo assassinato, descoberto nesta manhã de terça-feira, né, aqui na zona rural de Sairé. A perícia está sendo finalizada neste momento pela equipe do IC, o Instituto de Criminalística, Polícia Militar, Policiais do 4º BPM, realizando o isolamento do local e a equipe, né, da delegacia de Sairé, já fazendo aí todo o levantamento para tentar chegar na autoria deste duplo assassinato. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.